O Brasil é o país que mais tem apaixonados pelo agro em todo o mundo. E por conta dessa paixão, muita gente busca seu espaço para começar a trabalhar com isso também. Porém, como o agronegócio é muito amplo, todos ficam na dúvida de qual profissão escolher no meio de tantas. Por isso, nesse vídeo, nós vamos conhecer as melhores e mais bem pagas profissões do agronegócio na atualidade. Algumas têm salários muito bons, onde o contratado chega a receber 60 mil reais por mês. Então, antes de assistir, se você gosta do mundo rural, já deixe seu gostei e se inscreva no canal. É de graça para você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora, bora para o vídeo! O agronegócio é um setor que tem emprego para todos os tipos de pessoas e com todo tipo de serviço. Desde os mais básicos até os mais complexos, e sempre está precisando de mais gente, principalmente as mais qualificadas. Por exemplo, é garantido que quem fez curso técnico na área de agropecuária não fica sem emprego no Mato Grosso do Sul. Pois por lá, existem mais de 5 mil produtores rurais pequenos, médios e grandes, abrindo oportunidades o tempo todo em busca de pessoas que queiram uma carreira no campo. Como em qualquer outra área, quem quer se dar bem tem que passar por degraus. Mas o bom é que sobra vagas, e a entidade mantida pelos próprios produtores fornecem cursos gratuitos. Geralmente os salários para pessoas com curso técnico podem variar de 2.500 a 12.000 reais, nos cargos que mais abrem vagas atualmente. Mas além de conhecer essas profissões, hoje vamos conhecer algumas outras que podem pagar até mais que isso, chegando a 60.000 reais de salário mensal trabalhando com o agronegócio. Então fique ligado até o final, com certeza alguma dessas profissões você vai se identificar. Mecanização agropecuária As grandes máquinas agrícolas custam mais de 1 milhão de reais e precisam de gente que entenda de verdade como funcionam. Algumas pessoas operam máquinas agrícolas há décadas e ainda assim tem algo a aprender. Por isso falta mão de obra qualificada e o mercado valoriza quem está preparado para o trabalho com essas máquinas, pois algumas delas são mais sofisticadas do que muito carro chique por aí. Os salários variam bastante de acordo com o local e a experiência, e vão de 1.800 reais até 12.000 reais para os trabalhadores da mecanização agropecuária, que são envolvidos em planejamento, execução e desenvolvimento das funções por meio de máquinas agrícolas. Essas informações são da RAIS de 2020, levantadas pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. A relação mostra que cerca de 1.100 funcionários ganham em torno de 1.800 reais, enquanto 4.700 recebem até 3.600 reais. 953 profissionais alcançam salários de até 6.000, e outros 42 trabalhadores recebem até 12.000 reais por mês. E existem diversos cursos técnicos ensinando a trabalhar com essas belíssimas máquinas agrícolas. Vendedor de agropecuária Pessoas com aptidão para trabalhar com vendas também pegam carona no agronegócio. O curso técnico em agropecuária do SENAR, por exemplo, prepara os profissionais do zero para atuar em lojas agropecuárias, gerência de fazendas, consultoria e auxílio a agrônomos e veterinários. Os salários para quem tem curso e por isso presta um atendimento mais personalizado aos produtores na hora da compra de insumos, varia entre 2.500 reais a 7.000 reais por mês. A remuneração depende muito do tamanho da empresa e do desempenho do vendedor, que por muitas vezes recebe comissão além do salário. Operador de drones Hoje em dia tem se usado muitos drones nas maiores fazendas do país e a demanda por esse serviço tem aumentado. Alguns dos requisitos que esse profissional precisa ter são cursos de operação de drones, aviação, conhecimento de rotas, velocidade e aceleração. Na agropecuária, os veículos aéreos não tripulados podem coletar mais facilmente dados sobre plantações, localizar animais, pesquisar hectares, doenças, danos causados por problemas climáticos, entre outros. E como é uma profissão nova, o salário também pode variar muito, mas de acordo com algumas fontes, a média salarial é de 2.600 a 4.500 reais por mês. E como a agricultura está ficando cada vez mais tecnológica, essa não é a única profissão que surgiu de alguns anos para cá. Existem outras como, por exemplo, o técnico em agricultura digital, que tem o objetivo de melhorar a produção das fazendas através da digitalização. Para isso, ele precisa entender tanto de processos do campo como de tecnologias da informação e comunicação, aliados a conhecimentos como agricultura e plantio. Além dessa profissão, tem também a de agricultor urbano, que acompanha a evolução do cultivo de alimentos nas grandes cidades. Requisitos de formação são tecnologia de digitalização, plantas e formas de plantio, análise de dados, de produção, além de conhecer o relevo e topografia da região em que irá atuar. Gerente de fazenda Toda propriedade rural, por mais simples que seja, continua sendo uma empresa. E como todo negócio, para ter sucesso e prosperar, precisa ser bem administrado. Uma propriedade bem administrada precisa ter uma força de equipe de trabalho qualificada, bem treinada, desenvolvida e satisfeita com aquilo que faz. Caso contrário, ela terá dificuldades em atingir o patamar financeiro e reconhecimento de marca desejado. Um dos profissionais responsáveis por essa parte do negócio é o gerente de fazendas, que tem a missão de planejar, decidir, controlar e também avaliar resultados com o objetivo de aumentar o lucro, além de manter o bem-estar de seus empregados e a motivação. Faz parte de sua função também administrar as atividades de fazendas de cria, recria, gado de corte, pastagens, melhoramento genético, entre outros. E atuar com o planejamento de plantio, troca de cultura, controle de pragas e tudo o que se refere às rotinas de uma propriedade rural. Em conjunto com isso, também faz parte de sua jornada liderar a equipe de pessoas que trabalham com ele. Em um ramo tão importante para o país, liderar pessoas é tão importante quanto cuidar do gado. De acordo com a pesquisa salarial da Cato Online, a média salarial para um cargo de gerente de fazendas no Brasil é de R$ 7.300, mas pode variar muito de acordo com o tamanho da propriedade e o faturamento. Sem dúvida, é uma profissão muito importante que pode render muito financeiramente. Gerente de Vendas em Soluções Essa profissão tem o dever de gerir a carteira de vendas de determinadas regiões e desenvolver novas soluções e produtos com o cliente, incluindo a gestão dos vendedores e representantes. É comum encontrar estruturas em que esse profissional é o ponto de relacionamento com os canais de distribuição, realizando a ponte com o fabricante, suporte às vendas, gestão por influência e suporte e treinamentos ao time do parceiro. E essa profissão requer profissionais com alta capacidade de liderança, boa comunicação e dinamismo. Na maioria dos casos, é requisito obrigatório formação acadêmica técnica na área, como agronomia, zootecnia e outras relacionadas. Precisam ter a capacidade de transitar em ambientes corporativos para o desenvolvimento de estratégias e vivenciar o agronegócio, junto a pequenos produtores e trabalhar a aplicação de soluções no cliente. O salário é bem variável, pois geralmente recebem porcentagens das comissões, mas pode chegar a R$16 mil por mês. Segundo a revista Exame, essa é uma das profissões do agro que mais tem salários altos aí pelo Brasil, e é responsável direto pelo relacionamento da empresa com o mercado. Normalmente é o profissional que tem acesso à realidade financeira da empresa, potenciais estratégias para alavancar o resultado a curto prazo e sabe passar essa informação aos interessados. É importante para esse profissional conhecimento técnico em planejamento de áreas, como o planejamento financeiro ou a tesouraria. Além disso, competência na comunicação e relacionamento interpessoal é fundamental para o cargo. E o salário é de R$30 mil a R$60 mil, dependendo da empresa rural. E aí, gostou de conhecer as profissões mais bem pagas do meio rural? Deixe aí nos comentários o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!